E durante os próximos 10 dias, os exércitos do Brasil e da Argentina vão atuar juntos na Operação Guarani. A ideia é fortalecer os laços entre as forças terrestres dos dois países. O treinamento acontece na região oeste do Rio Grande do Sul, onde será simulado um quadro de guerra. Cerca de 1.200 militares participam da operação.